Olá, que bom que você está aqui. Meu nome é Roberto, sou aluno terapeuta APS. E o objetivo deste canal é te ajudar a conhecer as PANCs, as plantas alimentícias não convencionais, também conhecer as plantas medicinais, para tratar a sua saúde de forma natural, sem os efeitos colaterais. Se esse assunto te interessa, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações. E agora vamos para a informação do vídeo. Olha aqui o camapu, gente, uma planta excelente para tratar Alzheimer, Parkinson e doenças degenerativas cerebrais. Pesquisas tem demonstrado que ela auxilia na criação de novas células tronco-neurais, e por isso muito eficiente para os tratamentos de Parkinson e de Alzheimer também. E ainda ela é uma anti-inflamatória e também é considerada uma PANC. Olha para vocês verem o frutinho dela, como é que é o frutinho. Esse aqui é o frutinho do camapu, esse aqui é o frutinho do fisales. Fisales angulata, essa plantinha aqui, tá certo? Tem a fisales que a gente compra na feira, mas não é essa. Essa aqui é uma plantinha rústica, mais pequenininha, mas os frutinhos dela também são bem gostosinhos, quando bem maduros. Olha aqui, olha a florzinha como é que é. Essa aqui é a florzinha do camapu do fisales. Essa planta aqui é uma planta anti-inflamatória e excelente para o tratamento de Alzheimer e também de Parkinson e de doenças degenerativas cerebrais. Pesquisas têm demonstrado que ela auxilia na criação de células truco-neurais. Gente, muito, muito, muito importante conhecer essa planta aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para vocês deixarem aí o seu like, compartilhar. E na descrição desse vídeo, eu vou deixar um e-book gratuito sobre óleos essenciais e aromoterapia. Vai lá, faça o download gratuito do e-book, tá certo? E se você deseja conhecer uma lojinha de produtos naturais, 100% naturais, de sites oficiais, também vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá certo? Clique no link, conheça os produtos naturais e trate a sua saúde de forma natural. Deixe a farmácia de Deus trabalhar em seu favor. Use plantas medicinais porque elas irão te surpreender. Clique no link, conheça os produtos naturais e trate a sua saúde de forma natural. Clique no link, conheça os produtos naturais e trate a sua saúde de forma natural.